Nós, do Adão Negro, vamos cantar uma música de um maluco que sabia que é mais ou menos assim. Na mala não levo a dor, não, nem cabine, cantando e tocando eu vou, vou para o além. E o anjo condutor, meu Deus, é músico, eu canto da Bahia, baby, Miami Blues para você. Cantar Bahia, beguenar, rabi vai ouvir mais uma vez, o colho é forte, não deixa morrer não, quero ouvir, vai! A tristeza vai embora, a alegria toda hora, eu sei que a semente já vai brotar. Já sei como é grande a vontade de cantar, neguei, eu sei, deleguilás não vai negar, deleguilás não vai negar. Fogo na Babilônia! Fogo na Babilônia! Fogo na Babilônia! Canta Bahia Reggae Miami Blues para você Canta Bahia Reggae Rave vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei, Deliglas não vai negar Deliglas não vai negar Eu sei, Deliglas não vai negar Eu sei, Deliglas não vai negar